Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, e a minha fortaleza em Ele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará até a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conhecego o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com dias de bênção e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus, nesta manhã queremos te agradecer pela tua palavra que lemos deste salmo abençoado. Te agradecemos por este dia, colocamos a nossa vida nas tuas mãos, declaramos um dia abençoado, as nossas casas abençoadas, as nossas famílias abençoadas, declaramos o teu amor sobre nós, declaramos as tuas promessas sobre as nossas vidas, declaramos a tua palavra que jamais volta vazia sobre as nossas vidas, declaramos o sucesso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso dia, sobre o nosso sair, sobre o nosso voltar, sobre o nosso deitar e sobre o nosso levantar. Declaramos em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, um dia cheio de alegria, um dia cheio de sucesso, um dia cheio de realizações na tua presença. Declaramos as nossas mãos abençoadas, declaramos que somos canais de bênção para abençoar o nosso semelhante, para abençoar a nossa família, para abençoar os nossos filhos e filhas, para abençoar o esposo, para abençoar a esposa, declaramos pela tua palavra. Pai querido, muito obrigado por mais um dia de estarmos vivos na tua presença. Declaramos que estamos nesta manhã, conforme está escrito e lemos o Salmo 91. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. 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 Amém.